Palavras Diárias de Deus Se elas não tiverem um coração que é obediente a Deus, não somente não serão capazes de fazer qualquer obra para Deus, mas ao contrário, se tornarão pessoas que perturbam a obra de Deus e que desafiam Deus. Quando alguém que crê em Deus não obedece a Deus ou não o reverencia, mas em vez disso o desafia, essa é a maior desgraça para um crente. Se a fala e a conduta de um crente são sempre tão casuais e irrestritas como as de um descrente, esse crente é ainda mais maligno que um descrente. Ele é um demônio típico. Aqueles na igreja que dão vazão à sua conversa venenosa, aqueles entre os irmãos e irmãs que espalham rumores, fomentam a desarmonia e formam grupos, deveriam ter sido expulsos da igreja. Mas porque agora é uma era diferente da obra de Deus, essas pessoas têm sido contidas, pois estão fadadas a ser objetos para a eliminação. Todos aqueles que foram corrompidos por Satanás têm um caráter corrompido. Mas enquanto algumas pessoas só têm um caráter corrompido, há outros que não são assim, pois não só eles têm caracteres satânicos corrompidos, mas suas naturezas são também maliciosas ao extremo. Tudo o que esse tipo de pessoa faz e diz não somente está expressando seu caráter satânico corrompido, mas elas mesmas são o verdadeiro diabo Satanás. Tudo o que fazem é interromper e perturbar a obra de Deus, perturbar a entrada na vida de irmãos e irmãs e destruir a vida normal da igreja. Esses lobos em pele de cordeiro devem, cedo ou tarde, ser removidos e deve-se adotar uma atitude severa para com esses lacaios de Satanás. Deve-se adotar uma atitude de abandono para com eles. Só agindo assim pode-se permanecer ao lado de Deus. Deus está sempre no coração daqueles que genuinamente creem nele e que sempre levam dentro de si um coração reverente a Deus, um coração que ama a Deus. Aqueles que creem em Deus deveriam fazer as coisas com um coração prudente e cauteloso, e tudo o que fazem deveria ser de acordo com os requisitos de Deus e ser capaz de satisfazer o coração de Deus. Eles não deveriam ser teimosos, fazendo o que bem lhes agrada. Isso não condiz à santa decência. As pessoas não podem ostentar o estandarte de Deus e correr de maneira descontrolada com Ele por todo o lugar, arrogantes e falsas em todo o lugar. Agir assim é a mais rebelde conduta. Famílias têm regras e nações têm leis. Não é mais assim ainda na casa de Deus? Os padrões não são ainda mais rigorosos? Não há mais ainda decretos administrativos? As pessoas são livres para fazerem o que quiserem. Mas os decretos administrativos de Deus não podem ser alterados à vontade. Deus é um Deus que não permite que as pessoas o ofendam. E Deus é um Deus que mata as pessoas. As pessoas realmente ainda não sabem disso? Deus é um Deus que mata as pessoas. Amém.